Salve comunidade, de boas? Recentemente eu estou estudando muito sobre game dev, bastante. Eu estou fazendo tudo isso ao vivo na twitch.tv barra marco brunodev. Só que eu resolvi pegar todo esse conhecimento que eu estou aprendendo e trazer um conteúdo diferenciado aqui para o YouTube, criando um jogo open source multiplayer. Então é isso que você está, você está nesse vídeo maroto. No primeiro, então bora lá. Nesse vídeo aqui a gente vai criar esse jogo, iniciar ele, usando a default e ela usa dentro dela como linguagem de programação para a gente codar todo o nosso jogo, a linguagem lua, que é BR, brasileira, feito no Rio, na PUC do Rio, lá por uma galera muito doida. Então é isso que a gente vai fazer, beleza? Ela é usada muito em vários jogos, realmente dá para você ver dentro do GTA, do WoW, do saudoso Ragnarok, caso você tenha jogado Ragnarok. Então tem bastante jogo que já utilizou ou utiliza essa linguagem. Então é boa, né? Parece boa. Então vamos lá, vamos nesse rolê aí. Essa daqui é a default, você vai estar lá bem de boas, bem tranquilamente. Você vai clicar em download for free. Se você estiver usando o macOS, se for rico, milionário aí, vai aqui, a empresa te deu o Mac na felicidade, você está feliz, né? Baixa aí nessa versão. Se você usa o Windows da galera, pode baixar essa versão. E se você usa o Linux igual eu estou usando aqui, só vou baixar essa versão. Eu já deixei ela baixada aqui, já fiz o download, só para dar uma adiantada para a gente, mas eu vou fazer todo o processo de instalação aqui junto. Então não é difícil, né? Já vem esse arquivo zipado, botão direito, extrair aqui, caso você esteja aí dentro do Linux. No Windows e no Mac é a mesma coisa, só extrair o arquivo e fazer exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Dar um duplo clique, outro duplo clique e executar o executável. É só isso mesmo. Você pode colocar dentro de uma pasta do projeto, ou algo do tipo. Eu não vou me atentar aqui nesses detalhes, vou deixar a sua organização por sua conta. Coloca dentro da pasta lá de arquivos, caso você queira. Beleza? Eu vou fazer isso depois, obviamente. Mas para o vídeo não tem necessidade. Cada um organiza do seu jeito, né? Então não tem muito o que fazer. Mas está aberto aí. Agora sim a gente vai começar o nosso projeto. Eu vou clicar em New aqui, não tem muito segredo. Em New aqui você tem um projeto limpo, né? Um projeto zerado. Eu vou clicar nesse projeto zerado. Eu tenho esse hábito aqui de ter uma pasta do GitHub dentro da pasta do meu usuário. E dentro dela separar por tipos de projeto. Então estou fazendo jogos aqui, games. E aí eu vou deixar aqui. O jogo que a gente vai chamar, que a gente vai criar, vai chamar Naka Y. Esse vai ser o joguinho. Então eu vou criar esse projeto aqui maroto. E vamos esperar a default terminar esse processo, que leva alguns segundos. É bem rápido. Pronto, finalizado. Eu vou fechar o Readme aqui. E eu vou apresentar tudo para você realmente da default. Aos poucos, beleza? Não vai ser tudo nesse projeto agora. Esse daqui eu quero te apresentar o projeto. Nesse vídeo, perdão. Esse eu vou te apresentar o projeto. Mas se você quisesse só fazer um build aqui, só de curiosidade, rodar o seu jogo, é só dar um Ctrl B. Ele vai fazer o processo de build. Como nós não temos nada, mostra essa tela preta. Nós não temos nenhum elemento, nada ainda. Falando em elementos, aí que entra a parte que eu vou te mostrar que é legal. Eu dei uma pesquisada e já deixei separado aqui dois assets free que a gente vai usar durante todo esse jogo, que você já pode baixar. Todos os links que eu estou comentando estão debaixo do like para você. Do site da default e esses dois links que a gente vai utilizar. A gente vai fazer um jogo similar a esse que você está vendo na tela, beleza? Bem similar, com as mecânicas e tudo. Só que vai ser multiplayer. Então o que vai ter no jogo? Então dei só uma ampliada aqui no próprio site. Com os direcionais eu consigo brincar. Tem um pulo duplo, ele dá uma giradinha, marota aqui, beleza? Então tem essa pequena pulo duplo. Está com bug aqui que você pula e se você pula outra vez ele dá uma viajada ali, mas tudo bem. Tem esse negócio de encostar na parede que a gente vai implementar também. Top. Toda essa mecânica. Você reparou que no começo ali, você... Deixa eu dar um refresh aqui. Deixa eu ver se dá para dar um refresh. Repara que você tem vários elementos para pegar na tela. Então qual que é a ideia do jogo multiplayer? Todos os personagens vão sair de um lado da tela, que eu vou implementar junto com vocês. E esses personagens vão ter que ir até o outro lado da tela. Top. E desse outro lado da tela vai aparecer um checkpoint, um final, na verdade. Um final dessa tela. Mas ele só vai ser liberado depois que realmente todos coletarem, né? Todos os sistemas de coleta, esses itens de coleta aqui, subirem da tela. Alguém coletar, vai ganhar a ponta. Essa pessoa, obviamente, quem conseguir coletar mais. Mas aí só depois se tiver tudo coletado é que vai aparecer um rolê aqui na frente. Top. Quem tiver nesse rolê depois do tempo, e aí vai ser de forma randômica, né? No primeiro a tela vai ser aqui, mas depois eu quero fazer de forma randômica na tela, em qualquer lugar da tela. As telas vão ser maiores do que essa, obviamente. Terão 10 segundos para entrar nesse checkpoint. Então depois de tudo coletado, o personagem vai ter, o herói que você está controlando, tem 10 segundos para chegar até o checkpoint. Se não chegar, você não passa para a próxima tela. Então começa com 10 jogadores, o último que sobreviver, vence. Esse é o rolê. Então é uma corrida, um desafio de pegar os elementos e chegar até o final da tela. Top. Então essa é a malandragem. Quem conseguir, ganhou. Então é um jogo bem simples, que a ideia é ficar divertido, ser multiplayer. Vai ter umas interações mais para frente, que eu quero fazer de empurrar o personagem, atrapalhar o outro, coisas desse tipo. Então vai ficar empurrando para não deixar chegar no ponto, ou jogar fora. Beleza? Então vai ter essas estratégias. Top. Mas esse é o rolê. Bem simples, bem feliz. Então é isso que a gente vai fazer. Os assets você também tem que baixar. É bem tranquilo de baixar. Vou te mostrar aqui. Então você vai baixar o primeiro e o segundo, fazer o download. Você vai reparar que vai pedir um dinheiro aqui. Caso você queira, ajude o artista. Se você não tiver essa grana, você pode ir em No Thanks aqui. E aí você pode fazer o download automaticamente. Você pode seguir a pessoa no Twitter, ou entrar no Discord para dar um apoio, também é interessante. Ou faz apenas o download. Faça o download. Feito o download aí, guarda esses assets aí por enquanto. Beleza? Que a gente vai usar já no próximo vídeo. Então eu vou clicar na mesma coisa aqui, fazer o download aqui na malandragem. No Thanks. E vou fazer o download aqui. E sucesso. Top. Como a gente vai usar esses dois assets aqui, eu vou entrar na pasta de downloads aqui. Vou dar um Ctrl C e já vou jogar lá na pasta do nosso projeto. Aqui no GitHub, Games, Nakawaii. E vou deixar aqui guardado. Para já não perder isso daqui. Beleza? Então a gente tem esses dois assets que é o que a gente vai usar. Tem muita coisa aqui dentro mesmo. Tudo. Fundo e tudo mais. Mas isso fica para o próximo vídeo no nosso rolê aí. Top. Fechou. Então é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Qual que é a ideia do jogo. Como inicializar um projeto ali usando a default de forma bem simples. E nos próximos vídeos a gente vai aprender como que funciona o editor. Como é que a gente faz um personagem andar. Como é que a gente monta um cenário. Como é que coloca o tilemap. Tudo. A gente vai aprender o jogo todo. Como é que faz o multiplayer. Tudo mesmo. Como é que controla o multiplayer. Como é que faz um sistema de banco. Como é que faz um chat. É muita coisa. Vão ser vários vídeos. Espero que você acompanhe toda essa trilha. Toda semana vai sair um vídeo novo para você trocar uma ideia. Espero que você goste. E é isso. Valeu. Brigadão aí. E até o próximo vídeo. Obrigado pela postura. Você ter mantido até o final. Ah. E tem mais uma coisa. Sempre todas as referências de estudos minhas estão debaixo do like para você. Então dá uma olhada que tem links legais para você estudar e um pouco mais além. Top. Valeu. Brigadão. E falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.